Nós já conversamos sobre a PEC 241 aqui no Conexão RS, a PEC que congela os gastos do governo federal pelos próximos 20 anos. O economista da Fundação de Economia e Estatística, Robert Iturrier, criticou a proposta. Em função da repercussão que a entrevista teve aqui no programa e também na internet, acima de tudo na internet, mais de 40 mil, tinha que atualizar agora, 55 mil views com comentários defendendo a proposta, outros atacando a posição do economista. Por isso, nós resolvemos voltar ao assunto, desta vez trazendo a perspectiva de quem defende a PEC. O economista João Portela está conosco, seja muito bem-vindo, professor. O professor também é um grande parceiro, assim como o Robert, do programa, cada um com a sua visão a respeito do assunto. E então vamos dar a oportunidade em quem defende. Já começo perguntando se esse verbo que eu usei, congelar, seria um verbo adequado? Porque o próprio Michel Temer diz que o texto não é bem assim. Por exemplo, na área de educação e saúde não congela. Vamos começar com dois exemplos. Você é um trabalhador e tem o seu salário. E você, por uma questão de descontrole financeiro, começa a gastar muito mais do que ganha. Sim. Vai chegar um determinado ponto que você vai ficar sem crédito na praça e, obrigatoriamente, vai ter que se readequar cortando os benefícios da sua família. Esposa, filhos, etc. Essa é uma situação. Situação número dois. Você é um filhinho de papai. E você tem uma mesada mensal estabelecida. E você começa a gastar sucessivamente muito além da sua mesada mensal. Bom, vai chegar um determinado momento que o papai vai dizer para você, ó, se adequa ou ele vai bancar. Quem defende a infinita continuidade do gasto público é o filhinho de papai, porque ele acha que vai jogar essa extrapolação da sua mesada mensal para a população em geral, que é quem vai ter que pagar essa conta. Que é o pai. Nesse caso, ele é o pai. Perfeito. Exatamente isso. Então, essa questão do gasto público e do limite do gasto público e do gasto público responsável, ela deveria ser algo já superado aqui no Brasil. Infelizmente, ainda não é. Não existe injustiça social maior do que a irresponsabilidade fiscal. Ou vamos olhar para os 13, 14 milhões de desempregados. Vamos olhar para as milhares de empresas fechando. Nem dizer uma piada aí sobre a eleição, que fizeram uma pesquisa nos adesivos de carro. E quem ganhou a eleição foi o vende-se. Então, se você percorre... Hoje, quem ganha a eleição é o aluga-se em zonas comerciais. 80% das pequenas e médias empresas estão numa situação pré-falimentar. A nossa renda em franca queda, o desemprego em crescimento, tudo isso fruto de um descontrole fiscal. Tudo isso fato de que o governo gastou mais do que arrecadou de maneira irresponsável. Então, esse assunto não é ideológico. Infelizmente, aqueles que têm acesso mais facilitado ao recurso público, se colocam contra a PEC. Porque eles são beneficiados diretos, de alguma forma, deste recurso avantajado. Nosso problema não é recurso. Nosso problema é gestão. O que o Brasil precisa é uma gestão pública responsável. O que os municípios precisam é uma gestão pública responsável. O que o Estado precisa é uma gestão pública responsável. Nós podemos enunciar aqui uma centena de exemplos. Por exemplo, o município que tem um orçamento de 30 milhões e consegue fazer uma saúde de primeiro mundo. E o município que tem um orçamento de um bilhão e a saúde é um caos. Então, o limite infindável ou o infinito para o gasto, ele não é a solução. Você veja que hoje a carga tributária já é extremamente acentuada. Então, o que nós precisamos discutir é a qualidade desse gasto. Lembrando que a gente passa cinco meses ou mais agora para pagar boa parte dos impostos. O meu ano começou há pouco. Agora que eu comecei a viver o meu ano. Mas vamos lá. Eu tenho alguns números aqui para ver o fundo, se esse bolso tem fundo. Ou melhor, agora o fundo está lá embaixo, o furo ou o bolso. Porque o governo federal está apontando um déficit de 170 bilhões de reais nas contas públicas. Vou repetir, bilhões. Só isso, só esse déficit já justifica algum tipo de corte de gasto? A pergunta é bastante óbvia, mas só para a gente ter um montante, porque muito se diz às vezes, professor, que se corta gastos, mas esses gastos não vão atingir ou não vão chegar perto desse déficit, por exemplo. Nós vamos levar aí uns cinco anos para recuperar isso, no mínimo. Você imagina que o governo, quando ele gasta excessivamente, é o caso, 170 bilhões, é um 30, 60, 90, 4, 3, 5, 6 vezes o orçamento anual do Rio Grande do Sul. Seis anos de orçamento total do Estado do Rio Grande do Sul, para ter uma ideia do tamanho disso. Quando ele gasta assim excessivamente, só há um resultado possível, aumento de preços. Vamos explicar essa dinâmica. Você que está aí em casa, quer participar dessa conversa, 9588-2374, esse é o WhatsApp, 9588-2374, até porque você está vendo nas gôndolas o preço. Há contestações ideológicas a respeito disso. Mas, se você olhar para a história econômica mundial, você vai ver que a inflação é um fenômeno meramente monetário. Ela é fruto do excesso de moeda em circulação. Quando há muita moeda em circulação, há um aumento de demanda. E esse aumento de demanda faz com que os preços aumentem. Por quê? Porque como é que você vai selecionar... Eu tenho essa plaquinha aqui e eu tenho 20 pessoas querendo comprar essa plaquinha aqui. Como é que eu defino qual das 20 pessoas vai ficar com essa plaquinha aqui? Vai pagar mais? Tem outra saída ou não? Olha, não posso escolher na base do NIT. Aí, se você escolher na base do UNI do UNIT, ou se você escolher porque o cara é seu amigo, não é injusto? Não é mais justo escolher pelo preço? E, no momento em que essa plaquinha começa a subir de preço, os agentes econômicos não podem olhar para isso e dizer está faltando plaquinha, vou fabricar plaquinha e aí reequilibrar esse jogo? Então, o preço não é o melhor indicativo para isso? É o melhor indicativo. Então, quando o governo gasta excessivamente, ele tem duas maneiras de financiar esse rombo. Maneira número um, pedir empréstimo. E aí, no momento em que ele pede empréstimo para cobrir esse rombo, ele faz aumentar o preço do dinheiro, que é a taxa de juros. Então, aqui nós já podemos quebrar uma falácia. Quem aumenta juros não é banqueiro. Quem aumenta juros é o governo, quando vai no mercado, cobrir esse rombo e pede dinheiro para cobrir esse rombo e aumenta o preço do dinheiro. Então, ele vai aumentar o juro. Se ele aumenta o juro, ele diminui o investimento. Se ele diminui o investimento, ele diminui o emprego e a geração de renda. Se ele não pedir empréstimo, o que ele faz para cobrir esse rombo? Vai pedir para o pai? Não. Ele é o pai. Ele tem a maquininha de fazer dinheiro. Ele liga lá para a Casa da Moeda e diz, me fabrica um bilhão, dois bilhões, três bilhões, quatro bilhões. A maquininha fabrica. E esse dinheiro vai entrar em circulação de alguma forma. Ou pelo salário dos funcionários, ou pelo pagamento da obra X, da obra Y, ou no pagamento do custeio do governo. E vai entrar no mercado e vai pressionar os preços. Porque, qual é a origem do seu salário? Como é que você ganha o seu salário? Eu? Trabalhando. Trabalhando. E muito. Portanto, ele é resultado do seu trabalho. Agora, a hora que eu fabrico moeda sem que haja trabalho por trás dela, vamos dizer assim, simplificando bastante as coisas, o que acontece? Há um desequilíbrio. Sim. Há um desequilíbrio. Porque você produz, você gera renda. Esta renda é o que você vai utilizar para fazer o consumo. Sim. Então, se você pegar e injetar nesse fluxo uma renda artificial, que é o caso da fabricação de moedas sem, por exemplo, um crescimento do PIB, você vai desajustar a economia. Mas isso, olha, é aula elementar, é aula de introdução essa aí. É, por isso que eu pedi um resumo. É aula de introdução. Mas eu não vou sair daqui economista, né? Mas essa é a aula de introdução. Mas já dá para ter uma ideia desse ponto de vista. Agora, quem tem um outro ponto de vista a respeito, por exemplo, vai questionar. E agora eu vou fazer um resumão, tá? Investimento em saúde. Na área da educação, por exemplo, o governo já anunciou reduções nos programas como o ProUni. Vamos começar pela saúde? Pode ser. Pode ser? Pode ser. O limite de gasto com saúde aí para os municípios é 15%. Eles precisam gastar 15% da receita em saúde. Todos gastam mais. Mínimo. É. Mínimo. Todos gastam mais. Sim. Todos gastam mais. Porto Alegre gasta quase 30%. Essa é uma das reclamações dos prefeitos quanto à União, porque a maior parte do bolo fica com eles, fica com ela e a saúde está aqui. Tem municípios que gastam 25%. Hoje a saúde é municipalizada. Pois é. Não tinha por que nenhum recurso para a União, tinha que ir tudo direto para o município. Mas o nosso problema da saúde não é gasto, não é o tamanho do gasto. O nosso problema é a gestão. Como é gastado isso? Como se gasta e o controle. Façam uma auditoria, na maioria dos municípios, qual o controle que eles têm do gasto com saúde. Sim. Por exemplo, pagamento de exame. Tem algum município que sabe se os exames que ele paga efetivamente foram realizados? Bom, a gente teve alguns escândalos recentes aqui. Então, esse é o problema. Não há controle, não há gestão, não há administração. Um outro detalhe que tem aí é o seguinte. O que se aprovou é um teto total para os gastos. Isso não significa que o governante não possa aumentar o gasto com saúde. Pode, pode. Bom, ele vai ter que diminuir o gasto em alguma outra área. Eu acho que era isso que o presidente Michel Temer estava falando. Exato, foi exatamente isso. O mesmo vale para a educação. Sim. O que foi aprovado é um limite para crescimento do gasto público total. E eu posso jogar, então, com aquilo que eu tenho de recurso. Por exemplo, como é gasto esse dinheiro? Se no município há uma necessidade maior de investimento em educação, vai ser, por exemplo, retirado de uma outra área, não necessariamente da saúde, para ser investido mais em educação. Nós sabemos que o índice de natalidade no Brasil vem caindo sucessivamente, cada vez mais acentuado. O índice de envelhecimento vem aumentando. Isso significa que nós, nos próximos anos, vamos precisar de menos investimento em educação. Será, professor? Sim, porque a tendência é diminuir o número de alunos lá, do fundamental, vai diminuir, porque há um envelhecimento da população. Já há uma queda no número de alunos na maioria dos municípios. Aí você vai dizer que precisa aumentar. Vê como os pontos de vista, às vezes, se confrontam e são interpretações. Por exemplo, no caso de quem defende, que é contrário à PEC, por exemplo, diz que a população vai continuar crescendo, o Brasil já chegou a 200 milhões de habitantes e deve crescer, ainda continuar... Não tão significativamente. Não tão significativamente, mas acredita que, com esse crescimento, mais pessoas vão necessitar, por exemplo, no caso... O senhor falou de educação, mas no caso da saúde, por exemplo, mais pessoas envelhecendo a população não vão necessitar mais... Mas aí eu volto a te frisar, o problema não é o volume de recursos. Sim. O problema é a qualidade do gasto. Essa é a questão. Eu estou lembrando agora só de Brasília, não sei se você ouviu o escândalo das calças, jeans que eram forrados, o bolso era um material do hospital. Exato. É um exemplo. E outro exemplo que eu vou lhe dar nessa questão da saúde, por exemplo, é o seguinte. Faça uma projeção, eu não tenho esse número agora aqui comigo, mas justamente a emenda é em função disso. O gasto público cresceu nos últimos 10, 20 anos no Brasil, muito, muito, muito além da inflação. E os problemas melhoraram ou se resolveram? Sim. Não. Pois é. Muitos até se agravaram. Então, é uma simplificação você dizer que a solução do problema está no aumento do gasto. Não está no aumento do gasto. Com certeza não está no aumento do gasto. O senhor já falou sobre estados e municípios, era uma das questões, mas aqui, por exemplo, poderes como o judiciário e o legislativo, que são caros, muito caros. Não vai haver uma pressão? Deixa eu até... Temos uma pergunta aqui do Moacir Porto, de Porto Alegre. Obrigado pela audiência, Moacir. Por que a PEC não congela os salários políticos, judiciário e mídia? Porque a PEC não congela nada. Ela congela o gasto total. Isso vai pegar o judiciário e os políticos. Porque, se o gasto público não pode crescer além da inflação, o gasto do judiciário e do legislativo também não poderá crescer acima da inflação. Sim. Então, pega eles também. Porque, na verdade, ela não congela salários ou... Ela não congela o gasto em educação ou o gasto em saúde. Ela congela o gasto total. Sim. Então, se ela congela o gasto total, ela congela nos três poderes. Sim. Correto? Então, o legislativo e o executivo também não poderão ampliar as suas despesas. Eles já têm limites na lei de responsabilidade fiscal. Há limites para o gasto. E esses limites entram para os benefícios penduricales? Sim, sim, entram. De repente, o que tem que se discutir é o tamanho desse limite na lei. Sim. De repente, esse limite poderia ser menor. Ser reduzido. Bom, aí você vai comprar uma briga com o judiciário. Esse é o problema. Eu conheço poucos políticos que enfrentaram uma briga com o judiciário. Bom, eu quero agradecer ao professor Portela por estar aqui mais uma vez com a gente. sempre nos atende e sempre dá uma aula. Na sua perspectiva, eu quero botar no ar pelo menos o que a Jordana, é isso? Jorge. Jorge, está aí. Jorge de gravata aí. É sempre uma aula ouvir o mestre Portela falar sobre a economia. Você é aluno. Está bom. Aí não vale, professor. Aluno não vale. Está bom, já pleitei uma nota aí do professor. Mas brincadeiras à parte, obrigado, professor. Eu quero lembrar que você, que nos assistiu, tem a possibilidade de assistir a conversa com o Robert Iturrier no YouTube e a conversa com o professor Portela também vai estar disponível no YouTube, no canal Dobra TV e no nosso site. Sempre aos órgãos. A comparação e o debate é sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. Obrigado, professor. É importante a gente sempre se perguntar aonde isso funcionou ou deu certo. Em que país do mundo você ou o governo gastar excessivamente foi algo benéfico para a sociedade? Em nenhum. Em todos os países do mundo, em todas as épocas que se fez isso, só se causou mais transtorno e desgraça para a população. Bom, isso vale para o governo e para a gente, a gente também não pode gastar muito não e gastar bem, como lembrou bem o professor. Obrigado, professor, mais uma vez.